A Mercado SP completou um ano administrando o Mercadão Municipal de São Paulo e o Mercado Quinjo e Amato. De acordo com o Tomaslau, essa concessão tem validade de 25 anos e nesta primeira fase foram investidos cerca de 11 milhões de reais. Esse ano de gestão do Mercadão foi na verdade um primeiro teste, a gente tem três importantes itens do edital, uma delas é a obra emergencial, que são as obras mais necessárias para o mercado municipal, então a gente tem um trabalho imenso aí pela frente nesses 25 anos de concessão. O prefeito Ricardo Nunes falou sobre a parte burocrática, também pontuou sobre os investimentos no entorno do equipamento, que deve funcionar por 24 horas futuramente. Obras que vão fazer todo o restauro aqui da parte externa do Mercadão, com o ano tramitando nos órgãos de patrimônio, agora conseguindo a aprovação, inicia-se esse restauro, que vai ser entregue até o final do ano que vem, muito possivelmente até novembro. Segundo o presidente do Conselho do Mercado SP, as obras irão valorizar o local. A meta agora é limpar o entorno do Mercadão, e aí descer o triângulo e a modernização e a inventação do triângulo até aqui embaixo, e deixar essa área visitável, uma área turística que a gente possa vir à noite. Para celebrar um ano da concessão do Mercado Municipal Paulista e do Mercado Municipal Quinjo e Amato, eles recebem entre os dias 9 e 18 de setembro, das 10 da manhã às 16 horas, a exposição Nosso Mercado, a história contada por quem faz. São 20 painéis de LED interativos ilustrando as histórias dos mercados, desde as suas fundações até os dias de hoje. O Mercadão está localizado na Rua da Cantareira, 306, no Centro Histórico de São Paulo. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.